Oi gente, bem-vindos ao segundo vlog, mas... Hoje o dia vai ser bom, eu vou na praia com meu amigo, na praia da Barra, da Barra da Lagoa. Eu nunca fui nessa praia, eu acho, só se eu era muito criança. Eu nunca fui em muitas praias de Floripa, ou não lembro de muitas delas. Então eu tô feliz por ir, é uma praia que dá pra ir de ônibus aqui pertinho, acho que dá uns 30 minutos no máximo, assim, com trânsito. E é isso, espero que vocês gostem do vídeo de hoje, lembrando de curtir, de comentar. Quem quiser apoiar no Catarse, a gente tem o Clube do Livro por lá, a gente faz lives na roxinha. E é isso, bora pro vlog. 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 Gente, eu fui adotada. Eu vou começar a comprar ração de gato, juro pra vocês. Oi, gente. É sábado, eu não falei ontem com vocês porque eu fui na praia, aí eu cheguei meio tarde, aí eu capotei, dormi. E hoje, depois eu fiz live de noitinha até meia-noite, aí dormi de novo, porque praia cansa, gente. E daí, hoje eu já acordei. Acabei de gravar o vídeo do canal, que já foi ao ar enquanto eu estou gravando o ex. E agora eu vou fazer almoço. E eu tô mais arrumadinha hoje porque a gente tem um chá de bebê, que eu estou me sentindo bem chique. E é isso, vou fazer o almoço. Lavei o banheiro, lavei o fogão e consegui lavar algumas roupas e biquínis meus. Aproveitando o sol, tá? A vida tá ótima, sábado. E eu tenho que fazer almoço pra gente sair. É isso. Desculpa o sumiço, galera. Eu tenho algumas metas de coisas que eu preciso fazer essa semana. Eu vou deixar aqui o banheiro e o fogão. Foram duas metas que eu consegui já realizar. Eu queria aspirar a casa. Eu preciso terminar meu trabalho pra segunda-feira, amanhã. Eu preciso fazer as newsletters, tanto pessoais e terminar a newsletter do livro, até domingo de noite. Preciso fazer live. E eu queria terminar a Cidade de Deus até o fim desse vlog. Que faltam menos da metade. Falta menos da metade. E eu também preciso achar um livro natalino pra ler. Socorro. Socorro, socorro, socorro. É isso. Essas são as metas dessa semana. Vamos ver se a gente consegue. Até quarta-feira fazer tudo isso. Oi, gente. Bom dia. Hoje é domingo. E eu estou... Espera aqui. O meu mouse parou de funcionar. Tudo bom? É sobre isso? Eu estou, nesse momento, procurando um livro pra ler de Natal. Eu sei que é o que eu quero ler. Eu quero ler A Christmas Carol. Aí eu peguei um no... No Kindle Unimiter interessante. Mas agora eu estou no live vendo se eu acho algum romancezinho. Acho que eu decidi o que eu vou ler. Porque o quê? Eu ia separar, já que tem no script, o audiobook de A Christmas Carol do Dickens. E eu nunca li nada do Dickens, ou uma canção de Natal. Tem em português também o audiobook. Ambos são de três horas. Mas eu pensei que vai ser melhor eu ler pra semana que vem. Porque semana que vem eu quero fazer um vlog, mas com o desafio da Rory. E estamos entre esses aqui. Talvez eu leia esses dois. Oi, gente. Passando só pra atualizar. Que a live foi feita. O vídeo está salvando. E agora eu estou muito exausta, muito cansada. Já jantei. E agora eu tenho que esperar salvar. E é isso. Daí eu vou dormir. Amanhã tem tecido. E amanhã é meu último dia de aula. Ah! Eu entreguei o trabalho também. E daí é só mais amanhã. Bom dia, gente. Horas? Sem iluminação. Da manhã. Agora são sete horas. Eu estou mostrando o meu vídeo. Eu consegui salvar ele de noite. Mas eu não fiquei acordada enquanto salvava. Então daí agora eu tenho que passar pro YouTube. E eu vou fazer meu café da manhã. Reforçadinho. Cortar minhas frutas. Porque hoje é dia de tecido. Daqui a uma hora e meia eu tenho que sair. Hoje temos banana e manga pro café da manhã. A minha mãe já tomava... Já comia três frutas, né? Todo o café da manhã. Ainda come. No caso. É que eu não moro mais com ela. Mas ela cortava pra mim e pro pai já três frutas que você precisa. Não sei quem inventou que precisa, mas precisa. Aí, desde então eu sou agoniada. Quando eu só como uma fruta por dia eu me sinto um lixo. Hoje estou levando um kit. Porque eu terei que ficar, né? Na UFSC. Então, tô levando coisinha pra me limpar, né? Não vou poder tomar banho. Mas eu vou dar uma melhorada nas coisas no banheiro, né? Então tem coisinho. Tem tratante e desuturante. E minha água vai na mão. E é isso. Oi, gente. Bom dia. Eu estou oficialmente de férias da faculdade. Talvez eu só faça mais um trabalho extra. Eu não sei como estão as minhas faltas, já que teve as manifestações. As manifestações que, na verdade, questionavam a legalidade da instituição brasileira só porque perderam. Aí eu tive uma falta a mais. E também teve um dia que choveu e o caminhão virou. Aqui eu não consegui ir pra faculdade. Então, eu vou ver se tá tudo certo com as minhas faltas e enviar esse trabalho porque é um trabalho de escrita. E eu gosto muito de fazer trabalho de escrita. Então, eu acho que eu vou fazer esse porque eu tô com saudade de escrever. Se você está se perguntando, Júlia, e o seu livro? Não é exatamente isso que eu tô com saudade de escrever. Eu tô com saudade de escrever, sei lá. Coisas sérias. Enfim, ontem eu fui no Starbucks. Tava muito calor. Aí eu tive que ir pro shopping, gente. Tava, tipo assim, 36 graus. Não tinha um vento. A sensação térmica devia estar maior ainda. Um sol. Aí eu falei, não, eu vou pro shopping. Depois da prova que eu dei. E daí a minha aula foi cancelada. Então, eu fui pro shopping. Fiquei lá. Tentei ler esse livro aqui. Que foi Nathalie e sua vontade idiota de agradar todo mundo. Da Thalita Rebouças. A Thalita Rebouças, né, é conhecida por fazer livros jovens. E eu já imaginava que esse livro não seria pra mim. Eu não vou continuar. Eu imaginei que, ah, poderia não ser, mas talvez, sabe? Me deixasse no espírito de Natal. Eu li, tipo assim, nem 10 páginas. E eu sei que não vai ser pra mim realmente, assim. Não vou conseguir dar uma opinião sobre. Porque eu não sou o público deste livro. Então, eu provavelmente vou doar pra alguma escola. Porque eu acho que combina mais, né? Acho que é um livro interessante, tá? Então, ó. Se você tem uma criança na sua família. Esse aqui. Ou se você, talvez, é a criança da sua família. Tudo bem também, né? Eu sei que a maior parte do meu público, aparentemente, é adulta. Mas, você pode ser e tá tudo bem. Não tem nada errado. A gente fala um pouco de besteira, mas nada impróprio. Tanto. Mas, esse aqui vai abordar sobre a Nathalie. E a Nathalie é uma menina que vai se assumir pros pais. Então, nessa época do Natal. Então, talvez seja interessante, né? Colocar mais representatividade. Eu acho que a proposta tem tudo pra ser legal. Eu adoraria ter lido na época que eu li, por exemplo, Farol Assério, Mãe. Mas, agora... Agora não é pra mim. Aí, a minha segunda preocupação é esse aqui também. Porque esse aqui eu comprei na Bienal por R$10, né? Ele é capa dura, em inglês. Eu também tô com medo dele ser um pouco infantil demais. Mas, é o meu foco agora. Eu vou tentar. Eu ontem cheguei em casa, depois do Starbucks, e li o dia inteiro, gente. E eu não filmei nada. Deu uma chuva, eu tava querendo ficar no escuro, lendo meu Kindle. E o livro que eu li, eu vou falar pra vocês. Eu li a Cross Country Christmas. Inteiro. Porque é tipo uma novela. É 200 páginas no Kindle. Poderia ser melhor. Eu gostei. Tipo, a ideia é boa. O que que temos aqui? Temos... É do Kindle Unite, tá? Temos a nossa protagonista. Que ela odeia o Natal. E ela sempre teve um crush no amigo, melhor amigo do irmão dela. Desde criança. Aconteceu alguma coisa entre os dois. E hoje em dia, anos depois, o irmão fala... Ah, olha só. O meu filho vai nascer perto do Natal. Você precisa vir aqui. E quem vai te dar carona vai ser o melhor amigo. Ela tenta negar, mas ela é... Assim, tem fobia de avião. E daí, não tem mais também coisa pra ela ir. E ela aceita. Aí eles... Na verdade, ele não quer dar só uma carona direta. Que seriam de dois dias. Ele quer, tipo, fazer um tour por um motivo lá. Que ele precisa fazer um tour por certos lugares. E daí, ele arrasta ela sem ela saber disso. E daí, dura sete dias. É isso, né? Eles resolvendo os B.O. deles. Então, no começo, ela tá bem braba com ele. E ela, tipo, fica falando que ele é mulherengo. E nananã. E que ele sempre vai ser assim. E daí, na verdade, ele tem uma camada mais profunda. E todo o passado deles. E essas coisas clichê. Não é que eu não gostei. Eu só acho que não foi bem abordado. Assim, as coisas pareciam acontecer muito rápido. Do nada, ele está, tipo... Obviamente, é uma novela, né? Então, as coisas acontecem muito rápido. Mas eu preferia que ela fingisse que tivesse passado um tempo. Do que, assim, sabe? Ter sido tudo tão rápido. Então, eu li essa novela. Tá no Kindle. Quem quiser ler. Não tem hot, tá, gente? É frufru, fofinha, soft. Eu mudei de ideia. Eu vou arrumar esse quarto. Arrumar o meu quarto. E passar aspirador. Não vou ler agora. Porque eu preciso fazer isso. E eu vou ler em live. É isso. Eu estou agora em live. E eu vou abandonar esse livro. Eu acho. Primeiro, eu não estou sentindo o clima. Realmente, natalino. Eu cheguei até a página 45. Então, não sei. E eu estou achando, de novo, muito jovem. Para o que eu queria. E não quer dizer que eu não gosto de ler livros jovens. Ou que era algo com spice. Não. É que... Não sei. É tipo... Fui ver a idade. E é de 10 anos para cima. E a premissa é interessante. Porque esse negócio de, tipo assim... Tem uma escola que transforma vilões em heróis. E a escola, ela é comandada pela diretora que é a vilã da Cinderela. Então, tem essas pessoas... Tem a Branca de Neve. E nananã. Os policiais são os anões da Branca de Neve. Todas essas coisas. Tem nogros e nananã. É interessante. Mas... Não parece ser para mim. E, de novo, eu não quero me forçar a ler uma coisa que eu não vou gostar. Então, eu vou mudar para um livro do Kingdom Limited. Vou mostrar para vocês os livros que eu tenho no Kingdom Limited para ler. Esses aqui são... Esse aqui eu já li no primeiro vlog. Esse eu li agora há pouco. Eu achei mais ou menos. Esses dois, eu estava procurando recomendação no booktube. E eu vi bastante gente falar desses dois. Então, eu acho que eu vou para um desses. Não sei. Não sei. Não sei. Amém. Amém. Oi gente, hoje é quinta-feira, 8 horas da manhã e eu tô passando as imagens pra esse vlog e eu queria finalizar uma conversinha sobre os livros lidos. Eu acho que esse vlog vai ficar bem menor que o vlog anterior, porque neste vlog eu não realmente falei todos os dias, eu filmei todos os dias, mas eu não tive uma conversa, eu acho, todos os dias. Eu vou variar, tá, e tentar me encaixar durante a minha experiência com vlogmas, porque eu não sei exatamente o que o público quer, nem o que eu quero exatamente, então eu tô me encaixando ainda, é o meu terceiro ano, mas eu tô me encaixando. E o que eu queria dizer é que o próximo vlogmas vai ser mais interessante, temos umas surpresas vindo por aí, o próximo e o outro também vai ser mais interessante. Vamos falar sobre as leituras, ou tentativas de leitura. Primeiro abandonado foi esse, e o segundo abandonado foi este aqui. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre esse processo de abandonar livros, porque eu acho que a gente, como criador de conteúdo, às vezes cria uma falsa coisa de que você não pode abandonar livros, porque a gente quase não abandona, ou porque a gente fala mais dos livros, que a gente terminou, obviamente, porque a gente terminou. Mas assim, quem me acompanha, acho que percebe que pelo menos... tá tendo um barulho, eu peço desculpas. Tá tendo um... eu não sei, é da rua, eu acho. Mas quem me acompanha, eu acho que consegue perceber que pelo menos todo mês eu devo abandonar os dois livros. E tá tudo bem. Às vezes eu volto pra eles, como por exemplo aconteceu recentemente com o livro do Valtero Guman, porque são livros que eu sei que eu vou precisar voltar. Ou às vezes eu percebo que não são livros pra mim, e que daí eu passo adiante pra outra pessoa que vai aproveitar mais do que eu. Às vezes eu faço vlog de livros que eu acabo não gostando, e eu me obrigo a terminar, e as pessoas falam Ah, por que você só não abandona, ou por que você só não lê? Eu acho que é diferente quando eu sou uma criadora de conteúdo, que tem uma expectativa quando eu falo, ou quando me pedem pra ler tal livro. Então, é de LaRue. Muita gente me pediu. It, muita gente me pedia. Eu tô tentando lembrar algum outro vlog que eu fiz só de um livro que eu acabei não gostando tanto. Não consigo pensar agora. Mas, sabe? Essas coisas assim de vlogs específicos que... Ah, Daisy Jones and the Six, eu acho que também foi um que eu acabei não amando, não odiei, mas não amando. Que parece que eu sou contra abandonar livros. Não sou nada contra abandonar livros. Existem projetos, né, como criadora de conteúdo de certos livros, que se eu vou fazer um vídeo dedicado, Eu me sinto meio que na obrigatoriedade de terminar ou de ir em até, sei lá, 90, 80, 70%, dependendo dos tamanhos do livro. Esses aqui, eu fiquei muito triste abandonar esses livros, primeiro, porque esse eu queria muito gostar. Eu acho que a premissa é muito boa. Ele tem em português no Kindle Nipter, eu não sabia, mas tem. Então, caso pareça algo pra você, entre, se jogue. O único problema pra mim é que foi uma fantasia muito, muito, muito infantil. E eu não sou de fantasia infantil. Mas não é nem um pouco errado você ser de fantasia infantil ou você ser o público-alvo deste livro aqui. Vou passar adiante e eu também vou passar esse aqui adiante. Eu não li nem 20 páginas desse, mas eu percebi na primeira que eu não era o público-alvo dele. E não tem nada errado. Eu não gosto de passar adiante e não ler livros que as editoras me mandam, mas não é pra mim, sabe? Então, eu não vou me forçar, né? Eu recebi da Roco. E é isso, assim, não sou o público-alvo dele, mas vou tentar achar o público-alvo dele. Com certeza, ele seria amado no público-alvo. A Thalita, geralmente, escreve pra esse público mais teen, mais jovem. E eu acho que deve ser uma leitura maravilhosa pra esse público. Com quem quiser dica de presente pra dar pra prima, pra amiga ou pra si mesmo. Aí, vamos lá. Aí eu li esse livro aqui que eu tô, cara, impactada. Eu terminei hoje de manhã. Eu li ontem quase inteiro na live e eu terminei hoje. Impactada com esse livro aqui que eu preciso muito conversar sobre ele, mas seria uma conversa muito longa. Eu acho que eu vou fazer um post pra ele no Instagram pra falar sobre. Porque ele era exatamente o que eu precisava e ele também vai contra as coisas que eu precisava. Tipo, ele começa fofíssimo, depois tem uma reviravolta, enfim. Eu tenho muito a falar sobre esse livro aqui. Então, chequem o meu Instagram aqui e provavelmente vai ter coisa lá. Acho que eu vou fazer, inclusive, esse post hoje. Aí, vamos falar das duas leituras de Natal que eu fiz. Fiz duas leituras nesse vídeo porque semana que vem não terá a leitura de Natal. Porque eu tenho um projeto pra semana que vem, tá, galera? Mas, então, eu li A Cost Country Christmas, que eu dei dois e meio. Eu falei bastante sobre ele, né? Aquele negócio da menina pedir carona por amigo do irmão e nananã. É isso. Aí, eu li Baggage Claim. E, assim, me prometeram. Me prometeram uma coisa, assim, uau, química, divertida e nananã. Mas, não foi isso que eu recebi, não. Não foi, gente. Desculpa, não foi. Tá, vamos começar pela história. A história é a seguinte. Essa menina, ela tá indo pra casa dos pais pro Natal. Numa cidade que ela nasceu, mas que ela não vai há três anos ou mais. Nem lembro. E ela tá no avião, super nervosa. E o cara do lado dela começa a puxar papo com ela, porque acha ela bonita e vê que ela tá nervosa. E ele ama o Natal, ela odeia o Natal. Temos uma tendência aqui, né? De mulheres que odeiam o Natal e homens que amam o Natal. Essa nova pegada do Golden Retriever aparecendo. A gente faz o inverso. A representatividade dos homens que amam o Natal nos romances do Kingdom Limited. Nenhum deles tem hot, tá? Hot, não. A amiga até seria o melhor se fosse. Mas tá, esse daí tá, tem isso. E daí ela fala pra ele em algum momento quando ela fica bêbada, porque ele começa a pedir bebida pra ela relaxar e nananã. Em algum momento ela fala pra ele que ela vai, ela precisa de fingir que tem um namorado pros pais da família dela. Porque ela falou que tinha namorado e nananã, só que ela não tem. Ela falou pra se levar de um B.O. lá. Aí ele aparece na casa dela, sem ela ter chamado, porque aparentemente ela falou onde era a casa dela quando ela tava bêbada ou não sei o que, ou a janta. Enfim, ele aparece lá, começa a fingir que é o namorado dela. Ele se conhece por ser... É muito estranho. Tudo muito estranho. Eu fiquei assim... Mas diferente do outro que eu reclamei que as coisas aconteciam muito rápido, esse realmente teve uma construção de relacionamento entre os dois. Tipo, eu consegui ver eles começarem a se apaixonar e se gostar, mas de qualquer jeito tinha umas coisas muito estranhas. E daí, assim, tem um plot que é porque ela odeia a família dela, que é muito óbvio. E talvez era pra ser óbvio, mas eu não sei porquê a autora, Juliana Smith, não falou pra gente antes já que era tão óbvio. Então ela realmente tratou como um plot, porque ela não falou diretamente pra gente. Não sei. Eu sabia tudo o que ia acontecer. E daí eu não gostei. Não sei. Eu vou dar duas estrelas pra isso. E é isso. É com isso que eu encerro o vídeo de hoje. E semana que vem temos surpresas. E eu espero que vocês estejam felizes. Segunda-feira, acredito que vem aí os meus 13 melhores do ano. Eu sempre tento deixar os 13 melhores do ano pro final, pro última semana, porque eu tenho medo de ler algum livro que tenha potencial de ser o melhor, sabe? Então, tipo, eu fiz a lista. Mas eu não sei porquê que eu fico com esse negócio de e se eu leio um livro melhor? Enfim. É isso, galera. Um beijo. Eu espero vocês segunda-feira e quinta-feira que vem. Tchau, tchau.